Cara, mas quer terminar? Porque eu tô dando um piti? Sério? Você quer terminar por isso? Vai me reduzir a isso? Aí quando o boy faz uma coisa que me magoa, eu falo, eu não vou reduzir ele a esse episódio. Eu vou entender o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? É isso que as pessoas têm que fazer. Entender quais são os motivos. Você falar de novo pra vocês entenderem. Que agora vocês estão conhecendo a história dela. Ela, uma mulher preta, que foi muito humilhada na escola. Que teve uma problemática com o pai dela, que era a pessoa que ela mais amava. Perdeu ele muito cedo. Não tinha voz. É. Sofria racismo, preconceito. Ela foi ensinada assim. Assim. E isso é de bairro. É. E aí ela simplesmente mostrou ali o que ela foi ensinada. E ela viu que alguns desses ensinamentos... Eu tô falando isso até por mim, tá? Porque, tipo, eu me vejo em você. Que é exatamente assim. Minha vida é parecida com a sua. Que alguns desses ensinamentos são errados. Mas como que a gente descobriu? A gente precisou fazer. A gente precisou viver. E aí vem a incoerência de cada um de vocês. Que é... Vocês estão ali julgando, cancelando, apontando a gente pelo que a gente fez. Que foi gritar, foi não ter empatia, foi xingar. Todas essas coisas. Fazendo a mesma coisa que a gente fez. Isso. Como que eu vou levar a sério um hater que tá agindo pior do que o que ele tá criticando do que eu fiz? Foi assim que eu comecei a separar. Eu falei, não, mas deixa eu ver o que que vale dessas críticas. Aí eu peguei algumas críticas como lição pra mim. Aí eu agradeço. Gente, vai se tratar. Carol, vai não sei o quê. É mesmo, vou atrás disso. Ela é narcisista. Doutora, eu sou narcisista? Eu fui atrás. Eu vi que eu não tenho o diagnóstico, vários diagnósticos que a internet me deu. E aí eu comecei a sentir realmente uma compaixão com essas pessoas. Falei, que dó. Sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, eles estão tão frustrados quanto eu. Porque eu joguei a frustração do meu passado numa outra pessoa que não tinha nada a ver. E essas pessoas estão jogando em mim. Ah, mas você apareceu, foi no reality, tá lá pra ser julgada. Sim, eu tô pra ser julgada, não pra ser morta. Eu não entrei no reality pra morrer. Eu entrei pra jogar e ser julgada. Você ficou com medo de morrer? Eu fiquei com medo de... Ter a vontade, a coragem de acabar com a minha vida. Eu tinha esse medo. Você tinha pensamentos? Tinha. Tinha. Tive que fazer um tratamento bem forte, assim. Porque os pensamentos, eles não paravam. E como eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, eu só pensava naquilo. Só naquilo. Só naquilo. Então, era o tempo inteiro. E aí, teve um dia que a minha equipe me barrou de fazer um post que era um ursinho todo... Era um ursinho rosa todo esmigalhado, assim, caído num gramado, cheio de bicho em cima. E aí, eu tirei essa foto. E aí, eu ia postar. E aí, eles falaram... Ali eles viram, ela não tá bem. Porque o texto era uma despedida. Hoje, eu vejo e falo... Por que eu fiz isso? Sabe? Parece uma loucura. Mas era claramente uma despedida. E eles falaram... Antes de postar, você tem que mandar pra gente. Aí, eu falei... Tá bom. Aí, eu mandei pro Caio. Mandei pra Ju, pra galera que trabalha comigo. Eles falaram... Não, você não posta isso. Por que você quer postar isso? Você quer postar isso? Sim. E eu fiquei três dias com aquele post, olhando aquele post. E já imaginando como ir embora. Como fazer? O que eu tomo? Não fazia sentido mais as coisas pra você? Tipo, sua família, sua carreira? Podiam falar... Ah, você tem filho. Ah, tem pessoas que te amam. Nada. Nada fazia sentido. Porque eu não tava me amando. Eu já tava assim, podre por dentro. Triste. Aí, o RDD foi no meu estúdio. Foi lá na minha casa. E a gente fez o álbum Urucum. Eu escrevi esse álbum em duas semanas. Eu nunca fiz isso na minha vida. E eu falei, vou fazer esse álbum aqui. Vai ser uma despedida. Na final do reality, eu fui toda de azul. Eu falei, vou embora. Eu tava assim, tô indo embora, Brasil. Vou embora. Vou acabar com o sofrimento de vocês. Você foi na final do BBB pra se despedir? É, eu já tava com o pensamento assim, vou embora. Por isso eu boto aquela roupa. Aí eu troquei o cabelo. Aí o povo, não, porque ela tem uma equipe que mandou. Não, não foi. Minha equipe falou, não faz isso. Não muda. E eu, não, eu vou mudar. Vou embora. E aí eu botava aquela roupa azul e cantava o dilúvio. E aí eu tinha que sorrir pra que os participantes de dentro da casa não percebessem o quão mal eu estava. Porque eu tinha medo de causar alguma coisa lá. Então, depois do dilúvio. Eu saí dali, entrei no banheiro, chorei horrores e falei, gente, vou embora. Não quero mais viver. E aí eu ficava em silêncio. Cara, eu tô me arrepiando toda, mano. Foi horrível. Aí eu fiquei dois dias sem comer. Ah, é horrível. Inclusive, eu tô lutando pra recuperar os três quilos que eu perdi. Que eu tô com esse osso saltado. O povo acha que é preenchimento. Eu falo, não é, é o osso. Foi triste. E aí a minha mãe não sabia que eu tava com esses pensamentos. Aí pessoas mais próximas se ligaram. Falaram, não, você vai ter que ir. Aí eu fui pra psiquiatra. Aí ela falava, você tem vontade de morrer ou de se matar? Eu falei, morrer. Ela falou, mas essa vontade pode virar uma coragem, né? Então eu comecei a Deus, Deus, Deus. Eu sou mais do que isso. Não preciso disso. E aí eu entrava nas redes, morre. Morre, 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 morre. Aí eu acendi a vela pra todo mundo. Não, mas não chora, tá tudo bem. Cara, eu queria até parar um pouco. Tem como? Tipo, dois minutinhos mesmo de coração. Carol, rapidinho. Tá bom. Gente, será que eu despertei algum gatilho? Fala do seu novo álbum. O meu novo álbum, ele representa a cura. O nome dele é Urucum. E eu dividi esse álbum em quatro temperamentos, quatro personalidades. Que são elas, Caroline, Carol Kunká, Mamacita e Jaque é pra tombar. A Jaque é pra tombar é a personalidade que vocês mais gostam e a que vocês mais odiaram. Porque ela é visceral e ela gerou memes. Mas eu sofri. A Jaque é pra tombar me fez sofrer. Mas eu quase eliminei a Jaque do álbum Urucum. Mas aí o RDD disse, não. Se você não gostou da dor do cancelamento, a Jaque não vai gostar também. E aí a Caroline chamou a Jaque pra uma conversa. A Mamacita chamou também. E a Carol Kunká. E nasceu o álbum Urucum. E eu quero saber se vocês conseguem descobrir aonde tá a Jaque no álbum Urucum. Onde tá a Mamacita. Quem é a Caroline e quem é a Carol Kunká de cada música. Eu vou falar só uma música aqui que a Caroline escreveu pra Jaque é pra tombar. Que é a música calma do meu álbum Urucum. Se você ainda não ouviu, gente, ouça. Eu sei que vocês estão querendo me gongar. Tem gente que quer me gongar. Mas vai ouvir o álbum. Que nem se você ouvir o álbum pra me gongar, você vai gostar. Se não gostar, pode gongar, que já engaja também. Quanto mais números, melhor. O importante é se reconhecer. Entender que esse álbum é um convite pra você se... Como eu posso dizer? Mergulhar na intensidade das suas emoções. Se reconhecer como ser humano. Como pessoa que erra, que sorri, que reconhece, que chora, que se entende, que se enxerga no outro. E depois conta aí qual a sua música favorita. E que gatilho bom esse álbum desperta em você. Porque eu acho que eu despertei algum gatilho ruim aqui na Gabi. Ela precisou dar um tempo. Eu estou aqui. Morreu de vontade de mijar. Não, eu vou esperar. Como uma boa apresentadora, eu vou ficar aqui. Quando a Gabi voltar, eu vou no banheiro. No seu show tem as quatro pessoas também? Tem, no meu show tem as quatro. Aí o que acontece? No show, as pessoas têm... Algumas pessoas que gritam. Já que... Já que... Aí ela abaixa. Ela... Ela abaixa e fala. É o quê, querida? Ela fala assim. Agora eu vou no banheiro. Gente, eu preciso de dois minutos. O chá de cevada tá... Cara, eu quero falar também com as pessoas. Mas pode ir. Não, mas podia ter ido junto. Gente, por que foi tão pesado essa parte assim pra mim? Porque eu tô vendo aqui na minha frente uma mulher foda. Uma mulher que eu sempre admirei como artista. Uma mulher que erra assim como qualquer outra pessoa. Assim como qualquer ser humano que esteja assistindo essa live. E eu senti a dor dela. Sabe? Tipo, do que ela passou. Eu também já tive momentos iguais a ela. De tipo, de querer desistir da vida por conta do julgamento de todos vocês. Que acham que são corretos. Que acham que... Que... Nasceram perfeitos ao ponto de ficar apontando o dedo o tempo todo. Sabe? Então, assim... Era uma vida que podia ter sido perdida. Era também a minha vida. Quando isso aconteceu comigo na época dos meus cancelamentos. Que também poderiam ter sido perdida. Sabe? Então, assim... Cara, se as pessoas erram. Saibam que elas... Tem um passado que talvez façam elas serem o que elas são hoje. E o que vocês têm que fazer como seres humanos é acolher, é abraçar, é perguntar por quê. Não é você ficar, tipo, gerando ódio. Não é você desejar a morte. Ela, uma mulher... E eu gosto de frisar isso aqui. Ela é uma mulher forte. É... Tem músicas as mais escutadas do Brasil. Empondera milhares de outras mulheres. Principalmente mulheres pretas que sofrem todos os tipos de preconceito. E vocês julgarem toda uma trajetória, toda uma vida por 30 dias. Isso é pesado demais. Ela sente... Ela tem... Família. Ela tem filho. Ela deixaria pessoas pra trás. Então, assim... Eu acho que vocês deveriam começar a pensar, a prestar atenção em tudo que vocês fazem. A quem vocês julgam. Porque vidas podem ser perdidas. A internet não tem que ser uma terra sem lei. Entendeu? A internet é uma ferramenta tão boa que pode trazer acolhimento. Que pode trazer coisas boas. E vocês usarem isso de uma forma negativa. Que... Pra chegar ao ponto de... Simplesmente uma pessoa querer desistir da vida dela. Assim... É muito pesado. Então, tipo... Prestem atenção nessas coisas que vocês falam. Que vocês fazem. Somos seres humanos. A gente tá aqui pra... Errar. É. Aprender. E é nítido que você aprendeu ou aprendi. Sim. E que você vai errar ainda. E que você vai aprender, né? Sim. Cara, mas você me contando isso aqui... É triste, né? É que você já sentiu isso, né? Já. Fica uma bola. É. E todo dia você acorda com... Achando... É um sonho. É um pesadelo. É acorda... E eu fazia... Todos os dias quando eu acordava fazia... E a minha mãe já ia ali. Ela já sabia como eu ia acordar. Eu acordava e só ficava deitada. E eu sou muito ativa. Mas ativa de ficar assim dois dias sem dormir. Eu tava assim ontem. Dois dias sem dormir. Assim, ó. Tem que fazer as coisas, né? Mas depois eu falei, ah, tá tudo bem. Mas aí eu não ia pras redes, não falava nada. Ninguém nem sabia. E nas redes o pessoal, ah, ela deve tá lá sorrindo. Deve tá feliz. Eu falava, meu Deus, essa galera não sabe de nada. Eles não sabem de nada. Ah, saiu um bafão da Carol. Aposto que ela tá rindo. Aposto que tá comemorando. Ou acontece uma tragédia com alguém que participou comigo do reality. Aposto que ela está vibrando com isso. Eu olhava e falava, gente, essa pessoa é muito mais, muito mais má do que qualquer outro vilão. Porque a pessoa achar isso, ainda desejar que a pessoa se acabe. Esse é o tipo de gente que não pensa na evolução. Se você acredita na evolução, você não exige que aquele que errou suma. Você vai querer, no mínimo, ver ele reconhecer o erro e acertar, né? Seguir acertando. E eu sigo acertando aí nas minhas terapias. Boa. E como que é a sua relação com o pessoal do BBB, assim? Eu não falo muito. Eles, você sentiu que eles se afastaram por você ter sido cancelada? Porque lá dentro todo mundo te amava, né? Todo mundo era seu amigo. Em off, a galera fala bastante comigo de boa quando a gente se encontra. Mas existe um, aquela coisa de evitar aparecer, né? Jura? Junto assim com a pessoa. Principalmente no começo. No começo foi nítido, assim. As pessoas que falavam comigo depois, não, eu não posso aparecer. Eu falava, é mesmo, eu não apareci. Eu ficava assim. Eu não queria que as pessoas aparecessem perto de mim. Tinha eventos que eu ia, não queria nem que me fotografassem. Pra não estragar o evento. A gente chega nesse ponto, né? A gente fica assim. Sabe, chegou um ponto que eu tava assim, oi, oi, oi. As pessoas, não, essa não é a Carol. E eu, ah, oi. Aí o Mano Brau falou pra mim, quem muito abaixa, quem muito se curva, mostra a bunda. Falei, ora, mas não tenho nem bunda. Mas foi bom, foi bom. Hoje eu falo, que experiência, que coisa, não? Eu não me sentia. O processo evolutivo mais doloroso da sua vida. Foi o BBB. Foi. Nossa, porque é muito ruim quando falam que você é uma coisa que você não é. E milhares de pessoas falando a mesma coisa. E aí E aí E aí E aí E aí